Te adoramos Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Roca la soramandolo, sorialamandolo, sim Senhor, te adoramos. Submetemos a tua vontade nessa noite Senhor, submetemos o nosso coração a tua vontade, estamos submissos a ti, somos ministros do teu Evangelho, sim Senhor, não somos ministros de uma ideologia política, não somos ministros de correntes filosóficas, Não somos ministros de costumes religiosos Não somos ministros de ganâncias materiais Somos ministros do Teu Evangelho Sim, Senhor, do Teu Evangelho Submetemos o nosso coração a Tua vontade, a Tua santidade Ao Teu favor, Senhor Fala conosco aqui nesses dias Obrigado por estarmos aqui submissos a Ti, Senhor Só Tu és Deus, só Tu és Santo Só Tu és poderoso Ninguém é maior do que o Senhor O Senhor é digno de toda honra e de toda glória De todo favor, de todo domínio, de toda exaltação Ah, Jesus, Te adoramos Te adoramos, Jesus, Te adoramos, Te adoramos João capítulo 9 Vamos lá O texto fala de a cura de um cego de nascença Que diz assim Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença E os seus discípulos perguntaram Mestre, quem pecou? Foi este ou foi seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus Nem ele pecou, nem seus pais Mas foi para que se manifestassem nele As obras de Deus É necessário que façamos as obras daquele que me enviou Enquanto é dia A noite vem quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo Dito isto, cuspiu em terra E tendo feito lodo com a saliva Aplicou-lhe aos olhos do cego Dizendo-lhe Vai, lava-te no tanque de siloé Que quer dizer Enviado Ele foi Lavou-se e voltou Vendo Aleluia Até aqui está ótimo Irmãos Eu gosto sempre de falar Em um lugar Em mais de uma vez Porque a gente vai construindo uma ideia Hoje eu estava procurando uma mensagem Para falar aos irmãos aqui No hotel onde nós estamos E me saltou este texto O cego de nascença Querido O objetivo de Jesus É abrir os nossos olhos A Bíblia fala que Seus olhos forem bons Todo o teu corpo está abençoado A forma que você vê as coisas Determina até onde você vai E de repente o seu problema Não é de visão É de ambiente Porque Isaías estava embaixo E ele só via problema Ai de ti pecador Ai de ti isso Ai de ti aquilo A terra está um caos A terra está destruída A terra está desolada Não há mais cura para ela Ai Deus pega e muda ele de ambiente Traz ele para cima Ele vê a sala do trono E quando ele viu a sala do trono Ele disse No ano que morreu o rei Uzias Eu vi o Senhor Eu vi que tinha querubins Eles tinham asas Com duas eles tampavam os olhos Com duas eles voavam Com duas eles tampavam os pés E eu olhei para a terra E eu vi que toda a terra Está cheia Da sua glória O mesmo homem que disse Que a terra estava um caos Mudou de ambiente Disse que agora a terra Estava cheia de glória Então Deus sempre vai mudar A gente de ambiente Uma vida com Cristo Tem que mudar a sua visão Tem que mudar a forma Que você vê as pessoas A forma que você vê as coisas Você vai ver Jesus Vendo sempre a qualidade da pessoa E depois mostrando o defeito Para ela mesmo Se você olhar em Apocalipse No capítulo 2 e 3 de Apocalipse Que fala das sete igrejas da Ásia Você vai ver as sete igrejas Jesus Dando Elogiando cada uma delas E depois então ele disse Tenho porém contra ti Ele sempre falava que tinha contra No final do discurso Por quê? Porque Deus não tem intenção nenhuma De destruir ninguém De acabar com ninguém Irmãos Deus A intenção de Deus É mostrar você Para você mesmo Amém? Para que você vença Você mesmo Porque o diabo Já foi vencido na cruz Enquanto nós ficarmos Transferindo Responsabilidade ao diabo O diabo já foi vencido na cruz Quando você veio para o Senhor Ele já te deu um demônio derrotado Não é? Então se teus olhos forem bons Todo teu corpo vai ser abençoado Salmo 34 Eu acho que é o verso 5 Que diz assim Olharam para ele E foram iluminados E os seus rostos Não ficaram confundidos O objetivo de Jesus É mudar você de ambiente Tem um lugar em Deus Que fica tudo mais claro Por isso que Deus quer abrir os nossos olhos E é interessante que Ele mandou o cara se lavar No tanque do enviado Porque se Jesus quisesse curar Só por curar Ele botava a mão e dizia Receba, seja curado agora E ponto final Mas não Parece que Você vai ver muitas curas na Bíblia Que parece que não faz sentido Tem um gago Que Jesus gospe Na boca dele A Bíblia diz que Jesus Passa saliva Na sua língua Imagina O cara era gago Tinha a voz presa E Jesus Se abre a boca Tem algum gago aqui? Não Claro que não Vai ter? Se você faz uma loucura dessa hoje Você é uma polícia pra você Por quê? Porque a gente ficou inteligente demais Eu acho que a igreja já sofreu por ignorância E agora ela está sofrendo por excesso de inteligência Porque ela não acredita mais em coisas sobrenaturais Se alguém diz que viu um anjo A gente quer provas Se alguém diz que Deus está fazendo algo A gente diz Ah, a história da carochinha Porque a gente tem dificuldade Eu sou do tempo que a gente ia no monte, irmão E orava e o graveto acendia E aí a gente trazia o graveto dentro da Bíblia A gente trazia o graveto dentro da Bíblia Chamava as crianças E dizia Apaga, apaga, apaga tudo E começava Não sabia nada E não é que acendia de novo Eu sou do tempo que você saia de casa E Deus dizia Entra ali, entra aqui, entra lá Fala pra aquela pessoa Eu sou do tempo que Jesus parava e dava o nome das pessoas Mas a gente não A gente ficou muito inteligente Emburreceu na fé A nossa fé se tornou logística Os caras Silêncio rápido demais Não me assusta A nossa fé se tornou muito logística Quem veio buscar a sua bênção? Quem veio buscar a sua vitória? Quem veio? Bênção não é uma coisa que você pega É um lugar que você vive, irmão É um lugar que você entra pra viver Viver o sobrenatural É sobre o natural É além daquilo que você está acostumado É além É você orar Nós viemos agora do Mato Grosso Coisas simples Cidades que faziam cinco, seis meses que não choviam E a gente do púlpito dizia assim Em nome de Jesus, Deus vai trazer chuva E antes do culto terminar, caiu um temporal E as pessoas ficam olhando pra você e dizem assim Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder Assustadas Por quê? Porque ninguém acredita mais nessas coisas Nós acreditamos Que três milhões e meio de pessoas Comeram no deserto por quarenta anos Sem plantar um pé de alface Nós acreditamos que eles beberam por quarenta anos Sem cavar um poço Nós acreditamos que eles viveram E a roupa crescia junto O sapato crescia junto Nós acreditamos que um peixe engoliu um homem E ficou com ele três dias E devolveu ele como missionário Pegou um desviado e devolveu um missionário Nós acreditamos nessas coisas Porque elas aconteceram com os outros Nós temos dificuldade de acontecer De acreditar em coisas que acontecem com a gente E Deus vive o tempo todo nos chamando Faça prova de mim Anda comigo, eu vou te mostrar coisas Que nem olhos viram Que nem ouvidos ouviram Que nem está no seu coração Mas a nossa fé Não, nós usamos a fé Para ter Não para experimentar Nós usamos a fé Para ter Não para experimentar Nós queremos estudar Deus Estamos fazendo a anatomia de Deus Abre Deus no meio E vamos estudar os seus órgãos Para ver Não, Deus não se estuda Se experimenta Provar e vede Que o Senhor é bom Você tem que provar do Senhor Você tem que ter experiências com o Senhor Começa a marcar horário com Ele Diga o Senhor Duvido se eu me chamasse três Não, primeiro dia não vai dar nada O segundo, o terceiro ele chama você pelo nome O quarto ele chama você pelo nome Você assusta Aí você fica com medo de sair da coberta Foi Deus mesmo ou foi o diabo? Não, porque o diabo também ouviu O nosso problema, irmãos É a incredulidade Tem um monte de gente na internet Tentando explicar a Deus, irmãos Tem um monte de gente na internet Atacando, falando da igreja Falando de pastores Quando deveriam usar veículos como esse Ah, mas a internet é do diabo Não, irmão Caí, não tinha smartphone E matou seu irmão O problema não são as coisas Somos nós Nós é que somos o problema Jesus passou Cuspiu no chão Pegou barro Fez dois olhinhos Botou no cara E disse Vai lá e te lava No tanque do enviado Por quê? Porque ele não tem outro objetivo De abrir os meus olhos Se não for para me enviar Deus não abre os meus olhos Para ficar sentado na igreja Esperando alguma coisa acontecer Deus não abre os meus olhos Para esperar mais O melhor de Deus está por vir Não está O melhor de Deus já veio É Jesus Cristo Mas quando o Espírito Santo vier Ei, o Espírito Santo Não é uma promessa Ele é uma realidade Ele já veio E não voltou mais Ele está esperando Que alguém o queira Que alguém o busque Que alguém deseje Acima de tudo E acima de todos O Espírito Santo Gostaria de ser prioridade Na sua vida Gostaria de ser consultado Antes de uma compra Ser consultado Antes de uma venda Ser consultado Antes de abrir qualquer coisa De fazer funcionar algo Aleluia Espírito Santo Que foi nos dado Para conhecer a Deus Ele foi nos dado Para falar de Deus Para a gente Mas a gente não A gente quer aprender De Deus fora Não, irmãos Deus quer tirar os estímulos As performances Nós estamos cheios De coisas ungidas Para dar para todo mundo Mas o que está faltando É homens e mulheres Ungidos Homens que acreditam No que esse livro diz E vivam Eu li a biografia De um homem Chamado Smith Smith Wingsworth Ele ia orar Por alguém E a pessoa Diz Se eu não for curado Ele diz Então Deus é mentiroso Pessoas que ele orou Morreram Pessoas que ele orou Foram curadas Aí ele perguntava As pessoas perguntavam Mas o senhor orou E ela morreu Eu disse Eu não sou o dono da vida Deus decide o que ele faz Mas ele pediu Para mim orar pelos doentes Então eu vou fazer Nós não Porque a nossa reputação Hoje Já pensou Se eu oro por alguém E o cara não é curado Já pensou O que é que pode acontecer Na internet As pessoas vão falar Que eu sou falso profeta Que eu sou de mentirinha Que eu sou fake E a sua reputação Então ela vale mais Do que o dom Que Deus entregou a você Você está tão preocupado Em guardar Nas devidas proporções O seu ministério Isso aqui é um ambiente seguro E por isso a gente vai Tornando a igreja Um lugar chato Obrigado pelo seu aleluia Por quê? Porque a gente A gente não acredita mais Em algumas coisas Irmãos Uma vez E morreu um peixe Lá em casa Um Beta Sabe o peixinho Beta Minha filha era pequenininha Hoje ela tem 31 anos E ela pegou o peixinho Pela cola assim E trouxe Oh pai Ele morreu Diz Oh filho Vamos em terra Não Ora pai Ora que ele ressuscita Porque ela ouvia A gente falar isso Ora pai Esse filho Ele está morto Ora pai Ora 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 Eu botei ele na mão E em nome de Jesus Berta Ó de novo pai De novo De novo Eu fiquei ali Irmão Uns 10 minutos O Beta O Beta O Beta não ressuscitou Eu ressuscitei Porque eu estava ensinando O negócio O negócio é que dê tudo certo O negócio é que dê tudo certo Você não se permite mais viver no meio do joio Quando nasce Quando nasce um joio Você já quer arrancar Quando eu disse para você Deixa o joio crescer junto Porque é o joio que mostra se você é realmente trigo Mas a gente tem um ambiente seguro Para funcionar para funcionar Para funcionar como igreja A minha pergunta é Deus vai abrir os nossos olhos mesmo Você está pronto para que Deus abra seus olhos Irmão Esse cegra de nascença E quando eles passaram Os discípulos perguntaram Mestre Quem pecou Foi ele Ou foi o pai dele Você já viu que a gente foca primeiro no pecado Para depois focar na solução Quem pecou senhor Foi ele ou foi o pai dele Jesus Não gente Ninguém pecou Fique tranquilo Ninguém pecou Foi para que nele se manifestasse a obra de Deus E devemos fazer a obra enquanto é dia Porque de noite vem Que a gente não consegue fazer mais nada Porque que a gente não foca na cura Porque que a gente não foca na solução Porque irmãos Jesus deixou claro Ele disse Olha Vocês olham para o tempo E vocês sabem que falta quatro meses para a ceifa Eu vos digo Já chegou Uma mulher perguntou Onde a gente adora É aqui Ou lá no monte Ah Os judeus dizem que é no templo Nós adoramos o monte Jesus Ora vem E já Chegou Exercite fé irmão Fé é um músculo Quem faz academia sabe o que eu estou dizendo Fé é um músculo Você tem que mover ele No começo vai doer No começo você não vê resultado Mas daqui a pouco Aquele 20 quilos já passa a ser 2 Aquele 2 Não tem mais É gramas Porque o que torna o peso mais leve É a prática É a prática De levantá-lo Nós precisamos acreditar Nós precisamos crer irmãos Crer no que Jesus disse Mas eu já orei Mas eu já orei e não aconteceu Em terra Não veio Não Ressuscitou Em terra Quem aqui acredita que Jesus pode orar Ressuscitar o morto Quem já foi no velório orar por um Então viu O nosso problema não é fé É coragem Nós temos fé Nós acreditamos que acontece A gente só não tem coragem para fazer Porque vão chamar a gente de doido Vão prender Vão botar a gente em uma camisa de força Vão prender a gente Porque é doideira Como é que eu vou entrar no velório e dizer Levanta E se não levantar Enterra Irmãos Jesus pegou aquele cego e disse Traz ele aqui Pegaram o cego e trouxeram Quando trouxeram o cego Jesus guspiu no chão Por que não põe a mão aí Não Guspiu Febolinha Botou nos olhos deles Vai lá e te lava e volta O homem foi Se lavou e voltou Quando ele volta Ele volta vendo Você tem que analisar Que é a primeira vez que ele viu Foi a primeira vez que ele viu Irmãos E aí quando ele volta Ele encontra os amigos Os vizinhos que estavam ali Eu não li o texto todo Mas Os vizinhos estavam ali Os caras que pediam Os caras que pediam esmola Com ele O cara volta vendo Aí passa pelos amigos Os amigos de esmola E pergunto para ele Você não é o cego? Eu disse Só Mas você está curado É Pela voz Você é o João Você pela voz É o Tonho É o cara Eu disse assim Fala para mim Você não era cego não Era Como é que você está vendo? Eu estou vendo Porque um homem Chamado de Jesus Passou por mim E me curou É Amigo é seu Você não era cego Eu era De nascença Mas você está vendo Pois é Acabei de falar para vocês O homem chamado Jesus Passou e me curou Disseram Mentira Pegaram ele Vamos na sinagoga Vamos no templo Mostrar você para os fariseus Chegou lá Os sacerdotes olharam os fariseus Você era cego? Ele disse Era Tudo feliz irmão Eu estava vendo E aí os sacerdotes disseram Blasfêmia Como é que você está vendo? Porque um homem me curou Blasfêmia Hoje é sábado Hoje é dia de ficar cego Não pode curar Se esse homem fosse de Deus Ele não curaria sábado Sábado é para deixar cego Não é para ninguém ver Eu disse Eu não sei gente Eu só sei que eu estava ali Com a minha canequinha Pedindo uma esmola Ele me chamou E o nome dele é Jesus Então você não era cego Eu era Como é que você está vendo? Eu já falei Ele passou e me curou Blasfêmia Mentira Esse homem não é de Deus Você tem pai e tem mãe? Tenho pai e tenho mãe Chama o pai e a mãe dele A mãe entrou O pai Eu disse Pai Oh minha mãe Primeira vez Que ele estava vendo Aí o sacerdote pergunta É seu filho? É meu filho Ele era cego de nascença? Sim senhor Como é que ele está vendo? O senhor pergunta para ele Ele é de maior Nós já temos a nossa igreja Nós não queremos se misturar com isso Não é cada um com seus problemas Ele já tem idade para responder Depois você lê o texto inteiro de João 9 E o cara está lá Ele só está vendo Ele só está alegre Porque ele está enxergando Você está me entendendo? Ele está enxergando E todo mundo querendo Que ele prove Porque ele está vendo Aí irmão Aí também ninguém é de ferro De repente ele diz assim Será que ele não era o Messias Que haveria de vir? Será que ele não era Que Moisés falou Que viria Um semelhante a ele? E todo mundo Cala a boca rapaz Você nem torar tem Você que acha que Que é melhor do que nós Nós fizemos teologia E eu disse Já sei Vocês querem Também Quem sabe Vocês querem seguir ele também Cala a boca rapaz Expulsaram o rapaz Da sinagoga Do tempo Moral da história Enquanto ele era cego Ele não tinha problema Com ninguém A hora que ele começou a ver Ele teve problema Com os amigos Com a religião E com a família A minha pergunta é São José do Rio Preto Você quer mesmo Ver o que está por vir? Ou você quer Continuar cego? Você quer mesmo Ver Ou você vai continuar Naquilo que você Acredita que é isso? Você acha que é só isso Irmãos? Você acha que Deus morreu Jesus morreu na cruz Para nos dar reuniões? Você acha que é só isso Meu irmão? Você acha que a nossa fé É logística? Você acha que Jesus Morreu na cruz Para me dar Simplesmente reuniões? Não Quando ele abrir meus olhos Eu vou ter muito problema Porque o céu vai fazer sentido A eternidade vai fazer sentido O apocalipse cria a vida Meu irmão Aquilo que eu sustentava demais Aquilo que era fruto da minha ambição Deixa de ser E aquilo que nunca foi Passa a ser As coisas que eu valorizava demais Eu começo a desvalorizar E aquilo que eu nunca valorizei na vida Eu começo a valorizar Por quê? Porque eu estou vendo O cara não tinha problema nenhum Porque era cego Estava lá pedindo esmola Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que Deus é evangélico Que Deus aceitou Jesus E veio congregar com a gente E que ele não pode fazer nada Além daquilo que eu acredito Eu vou tentar dizer uma coisa para você Sem ofender ninguém A religião É um meio frustrado De tentar explicar quem Deus é E tentar explicar quem Deus é É o que sobra para quem não vive com Ele Porque quem vive com Ele Não consegue explicá-lo Não consegue defini-lo Não consegue Paulo tentou várias vezes Paulo estava explicando em Romanos Ele estava explicando em Colossenses De repente ele entrava em Estras E ele dizia Oh! Profundidade das riquezas E Paulo só chegou em uma definição Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas Ah meu Deus É todas as coisas Ah meu Deus Aleluia Aleluia Joga a toalha Joga a toalha Joga a toalha Você não vai conseguir definir Você nunca vai conseguir explicar Como você fez Como o seu ministério cresceu Como deu certo Porque se você conseguir Já não foi você quem fez Já não foi Deus quem fez Foi você Você nunca vai conseguir explicar Coisas profundas Espirituais Porque Deuteronômio 29, 29 Diz assim As coisas encobertas Pertencem ao Senhor Porém as reveladas Pertencem a nós E a nossos filhos Para sempre Tem coisas que Deus revelou Que está aí E a gente nem entrou ainda Agora tem coisas Que Deus já mostrou Que Deus não mostrou E a gente quer descobrir Faz primeiro O que você já entendeu Entra primeiro Nos lugares Que já abriram Nas cortinas Que já caíram Então tem coisas Que Deus mostrou Para mim Tem coisas Que Deus escondeu De mim Não Ele não escondeu De você Ele escondeu Para você Mas para um tempo Determinado Porque no seu tempo Deus faz tudo Perfeito Deus faz tudo Perfeito Ao seu tempo Tem coisas Que se Deus te der Agora Você morre Tem coisas Que se abrirem Para você Agora Tem uma unção Que se cair Sobre você Agora Você já era Deus tem que Fundamentar A gente Primeiro Para poder Receber Por isso Que nada Vai acontecer Fora Sem acontecer Dentro Primeiro Nada Se perde Fora Sem perder Dentro Primeiro Cristianismo Verdadeiro Para mim É a reprodução Exata Do amor De Deus E qual é a recompensa Do amor Pastor É a capacidade De amar mais O amor Só tem uma recompensa É a capacidade De amar mais Se você ama Uma pessoa Sabe qual é a tua recompensa É a capacidade Que Deus vai te dar De amar mais ainda O amor Só aumenta Deus não tem amor Deus é amor E a reverência Que você tem Pelo Espírito Santo Determina O nível Da presença De Deus Que você vai Desfrutar Que tipo De reverência Nós temos Com o Senhor Nós cantamos Aqui hoje A presença De Deus É mais importante Do que tudo Agora Ela exige De nós E ela exige Pelo menos Duas coisas Reverência E tempo De qualidade Tempo De qualidade Deus Deus não Não quer Um fast food Gospel Deus tem Tempo E ele sempre Terá tempo Para você Sempre E o tempo E o tempo Que você Dá para Deus Determina O quanto Ele tem De você Não o quanto Você tem De ele O quanto Ele tem De você Então Reverência Reconhecer Reconhecer Aquilo Que é Sagrado Reconhecer Aquilo Que é Santo E Tempo De Qualidade Deus Exige Tempo De Qualidade Exige Mas Hoje É melhor Aprender Fora Mas Eu sou Um cara Eu não Tenho Muita Coisa Não Eu sou Um cara Que As minhas Manhãs Não são De Ninguém Eu sou Um pastor Eu preciso Orar Eu preciso Buscar Deus Eu não Posso Terceirizar A oração Da minha Igreja Para o Ministério De Intercessão O cara Que tem Que mais Orar Na igreja Sou eu Porque a Visão Foi dada A mim O cara Que mais Investe No ministério Meu É Luiz Hermínio Eu escrevo Um livro A cada Seis Mês E o Dinheiro Dos livros Fica Tudo Na casa Por quê? Porque Eu sou O cara Que Deus Chamou Quando Não Tinha Nada Ele Me Viu E me chamou Quando Era só Eu Ele As As crianças A gente Se reunia Em casa Então O negócio Cresceu Eu não posso Terceirizar A adoração Adora pra mim Que eu vou Ficar Esperando A hora De eu pregar Não Ninguém Adora mais Do que eu Eu sou Eu sou Maluco Por quê? Porque Eu entrei Eu vou morrer Aqui Eu vou morrer Fazendo isso Com certeza Eu vou morrer Fazendo isso Por quê? Porque Acabou Acabou A escolha De Jesus Me deixou Sem escolha Quando Jesus Me escolheu Ele me deixou Sem escolha Eu não tenho Mais escolha Ou eu tenho Prazer Vivendo isso Com a minha esposa Com os meus filhos Com os meus amigos Com ele Ou eu vou usar Tudo que ele me entregou Pra buscar prazer Em outras coisas Ninguém Pode te dar O que Jesus Te deu Ninguém Luiz Hermínio Pode pôr a mão Na sua cabeça Orar por você Transferir a unção Transfere a unção É o que eu mais ouço A unção Até é transferível Mas a presença Não A presença Você tem que fazer Um lugar pra ela Porque quando Eu ponho a mão Em você Eu estou dando Liberando o poder De Deus Mas a presença De Deus Não A gente diz assim Ai eu estou sentindo A presença de Deus Sabe o que eu acho Que a presença Você não sente Você conhece Porque tem dia Que você não vai sentir nada Mas ele vai estar lá Porque se tem duas coisas Que ele prometeu Pros seus filhos Tem duas coisas Que o Senhor te prometeu O Senhor não te prometeu Carro novo Nem casa nova Mas ele te prometeu Mas ele te prometeu Duas coisas Importantíssimas Ele disse Eu estarei com você Todos os dias Da sua vida É isso Você acreditando Você acreditando ou não Ele está lá Você sentindo ou não Ele está lá Porque a fé não sente A fé sabe E a segunda foi Tudo o que você desejar Para alguém Eu vou fazer Para você Tudo o que você medir Eu vou medir Para você A forma que você Olhar para as pessoas É a forma que eu vou Olhar para você Então se você For bom a elas Eu vou ser bom Para você Se você for radical Com elas Eu serei radical Com você Porque tudo o que O homem semeia Isso ele se fará A forma que você medir Você vai ser medido O que você desejar Para as pessoas É o que Deus fará Com você Eu me lembro Quando eu estava Em Itajaí Irmãos Há anos atrás Enrolado Num cobertor Num monte Orando Uma garrafa d'á Com um pão Eu dizia Para minha esposa Eu vou subir aí Eu vou ficar um tempo Eu preciso ser liberto Tem muito Do velho homem Em mim ainda Eu não posso pegar O microfone Do jeito que eu Estou Eu me lembro Que eu era só Alguém Querendo ficar Parecido com Jesus E eu via tantas Pessoas dando fruto Cara E eu dizia Meu Deus Jesus Que dia Que eu vou dar fruto Eu disse Quando você primeiro Celebrar o fruto Dos outros Quando você Celebrar o fruto Dos outros Um dia você Vai dar fruto Então enquanto Você não dá fruto Celebre o fruto Das pessoas Que estão perto De você Das que estão longe Então isso Deus prometeu Para você Nós falamos muito Da presença De Deus Mas só que A presença E o poder São coisas Distintas A presença Ela transforma você O poder É o que Deus Usa em você Para os outros Então quando eu estou Então quando eu estou Aqui com o microfone Na mão Não é o meu caráter Que está sendo manifestado É o caráter De Cristo O meu caráter Era no dia a dia Porque se eu falo De Deus É o poder Que vem Se eu falo Com Deus É a presença Que está comigo Então se eu falar De Deus Aqui para você Receba o poder Você vai receber Mas não significa Que eu estou Em condições Não isso significa Porque você pergunta Como é que Deus Usa aquela pessoa Se ela está desviada Porque o poder É uma coisa A presença Quando eu falo De Deus O poder Vem sobre você Quando você Falar com Deus A presença Vive em você E Deus Não quer fazer Nada através De você Sem fazer Primeiro em você Nós cantamos E muitas vezes Não prestamos Atenção No que cantamos De dentro Para fora Vem Queimar em mim De dentro Para fora Até me consumir É sempre de dentro Para fora Você tem que botar Uma coisa na cabeça Você não é o objetivo Você é o canal O objetivo É alguém Evangelho não tem a ver Com quem Deus Está usando Pastor, mas por que Deus não ouve mais As minhas orações Não me responde Eu vou falar uma coisa Você julga Mas eu acho Que Deus ouve As nossas orações Enquanto elas são Inocentes E infantis Porque depois Que você amadurece Deus não tem que Estar te respondendo É você que tem Que parar Para ouvi-lo E saber O que Ele quer fazer Na cidade O que Ele quer fazer Na nação O que Ele quer fazer Você precisa conhecer As intenções De Deus Mas Deus não me Responde mais Irmão Deus responde a gente Quando as nossas orações São infantis Então Deus vai respondendo E aquele filho No mercado Pai compra Compra meu filho Mas chega uma hora Que você tem que parar Por isso que não se dá Herança Para criança Galatas 4 Diz que se o herdeiro For um menino De nada Ele difere de um escravo Ainda que ele seja Senhor de tudo O menino O menino que herda Alguma coisa Dos seus pais Ele tem que crescer E alcançar a maioridade Para assumir O que é dele É dele Mas ele não pode pegar O que está esperando É a gente crescer Deus está esperando A gente crescer Na graça E no conhecimento Mas não adianta Eu estudar sobre Deus Sem primeiro Contemplá-lo A contemplação Vem antes Da instrução Por isso que Êxodo Vem antes de Levíticos Deus cria em Gênesis Derrama sua glória Em Êxodo Instrui em Levíticos Movimenta em números E repete tudo de novo Em Deuteronômio Deus é processual Com todo mundo Primeira erva Depois a espiga E por último Grão cheio na espiga Jesus é o caminho A verdade E a vida Você produz Trinta sementes Sessenta E cem O átrio O lugar santo E os santos Dos santos Por quê? Porque Deus é processual Eu preciso crescer Para assumir O que Deus deu para mim Eu preciso crescer Já é seu Mas a sua idade Não lhe permite pegar Galatas 4 Paulo fala isso Aos galatas Ele diz Olha se o herdeiro Fora um menino De nada Ele difere De um escravo Ainda que ele seja Senhor de tudo E muitas vezes Irmãos A nossa infantilidade Góspel Nos carrega Para a igreja Para a fila Das bênçãos Nós somos Crianças Na fila Na fila do chocolate Quando nós deveríamos Estar seduzados Por Deus Quando nós deveríamos Estar preocupados Com a fome Da nossa cidade Quando nós deveríamos Estar preocupados Com a nossa nação Como estamos fazendo Como estamos vivendo Como estão as escolas Do meu estado Como está a escola Como estão os asilos Como estão os presídios Como estão Não O meu negócio é a igreja Caminhando eu vou Para Canaã Não Nós somos Nós somos a igreja Antes de ir à igreja Nós vamos na igreja No domingo Para ser a igreja Na segunda Irmão Cuidar de ófida E a viúva Deus mandou Para os seus ministros Não me olhe assim Pastor Mas você não vai falar Sobre sobrenatural Meu irmão Quando eu entendo Essas coisas A minha vida Se torna algo Sobrenatural Porque tudo aquilo Que eu toco Abençoado Será Como você cantava Nós vamos entrar Numa esfera Sobrenatural Nós vamos deixar De ser pedintes E vamos nos transformar Em intercessores Amém Nós não vamos mais Adorar homens Não vamos mais Adorar imagens Não vamos mais Adorar ministérios Nós vamos adorar O único que é digno De louvor E de glória De unção De poder Aquele que é poderoso Para fazer Infinitamente mais Do que pedimos E do que pensamos Oh meu Deus Aleluia Eu estou com a boca Assada De tanto Falar isso Escute as minhas Mensagens De 2016 17 18 19 Escute elas Entre no Youtube Escute elas Eu estou falando Deus vai para tudo Deus vai para tudo Deus para o mundo Foi o diabo Você acha mesmo Que foi o diabo O diabo não é dono Nem do inferno Ele não tem nem inferno Até o diabo É o diabo de Deus Jesus Jesus é o cabeça Da igreja E de todo Principado E de toda Potestade De vez em quando Deus está parando A gente Sabe Quando a gente Pega Quando você Bota lá no Waze Um caminho Que Vou para tal lugar Daí no caminho Você entra na rua Errada Automaticamente O Waze Recalcula a rota É o que o Senhor Está fazendo conosco Está recalculando A nossa rota Para a gente Não perder o destino Perdemos coisas Mas não perdemos o destino Perdemos pessoas Mas não perdemos o destino Ficamos tristes Mas não podemos Perder o destino Nessa pandemia Perdemos amigos Perdemos familiares Mas Deus não perdeu O controle O Senhor é bom Em todo o tempo E o Senhor Está no governo De tudo e de todos O mundo vai continuar Sendo o mundo Mas o problema É que a igreja Não pode deixar De ser igreja Amém irmãos Então Deus abriu Os olhos Daquele cego Para enviá-lo Só que Abriu os olhos Dele Ele teve problema Com a família Teve problema Com os amigos Teve problema Com a religião Ficou sozinho Aí quando ele Fica sozinho Depois você lê Está escrito assim Sabendo Jesus Que ele tinha sido expulso Quem é que chegou Perto dele O Nazareno O surfista Da Galileia Aquele que anda Sobre as águas Ele chegou Como que não quer nada E disse Você crê no filho Do homem Ele disse Aonde ele está Para que eu creia nele Jesus disse É esse que fala contigo A Bíblia diz Que ele se prostrou E o adorou E Jesus disse assim Eu vim Para que aqueles Que são cegos Comecem a ver E aqueles Que pensam ver Se tornem cegos E aí Tinha uns fariseus Assim perguntaram Você está chamando A gente de cego Nós somos Filhos de Abraão Jesus disse Se vocês fossem Filhos de Abraão Vocês tenham visto O que Abraão viu Porque Abraão Viu o meu dia E glorificou Porque homens De revelação Eles andam na frente Quando Deus Pediu Isaac Por isso que Abraão É o pai da fé Porque quando ele Vai matar seu filho Ele pré-anuncia O que Deus Ia fazer com o filho dele Um homem de revelação Ele está sempre Pré-anunciando Com a sua conduta E com a sua vida O que está por vir Ele não espera A glória vir Para ele se mudar De vida Por isso que A Bíblia é clara Santificai-vos hoje Porque amanhã Eu farei maravilhas No vosso bem Deus não vai deixar De fazer Se você não estiver pronto Mas você vai deixar De desfrutar Por não estar pronto Se você se aprontar Deus faz Se você não se aprontar Deus vai fazer Do mesmo jeito Porque ele não vai parar Na gente Deus não leu Os nossos livros De teologia Para se comportar Como a gente acha Que ele vai se comportar Deus não leu Meus livros Para dizer Luiz e Hermínio Pensa assim Então eu vou fazer assim Porque é assim que ele pensa Teus caminhos não são Como os meus caminhos Nem os teus pensamentos São como os meus pensamentos Os meus caminhos São mais altos Que os seus caminhos E os meus pensamentos São mais altos Que os seus pensamentos Assim como cai a chuva Do céu e a neve Para ela não torna Mas antes da semente Ao que semeia E pão ao que come Assim é a palavra Que sai da minha boca Ela não voltará Para mim vazia Mas ela prosperará Para aquilo que ela foi Designada Glória a Jesus E aqueles homens disseram Você acha que nós somos cegos? Nós somos filhos de Abraão Ele disse Se vocês fossem cegos Não tinha problema Porque eu poderia curar vocês O problema é que vocês Pensam que vocês veem Esse é o meu problema O problema é que eu acho Que estou profetizando Coisas boas Quando eu sou homem De lábios impuros E habito no meio De um povo De impuros lábios Deus tem que me levar Para o ambiente dele E mostrar eu Para eu mesmo E dizer assim Eu queria enviar você Mas você E aí você Reconhece que tem lábios impuros E Deus te toca E por que ele te toca? Porque você reconhece Deus nunca te toca Se você não reconhece Eu tenho que dizer Eu sou assim Para Deus poder vir E me tocar Porque Deus não tem problema Com o pecado O pecado ele perdoa Ele tem problema Com o engano Quando eu mostro Uma coisa Que eu não sou Por que você acha Que Jesus secou a figueira? Ele secou a figueira Porque ela não tinha fruto Não É porque ela não tinha fruto Mas tinha Folha E a folha Anunciava que tinha fruto O problema não é ter fruto Não ter fruto Porque ela não tinha Obrigação de ter fruto Porque a Bíblia diz Que não era tempo de figo Se não era tempo de figo Ela não tinha Obrigação nenhuma De ter figo Mas ela tinha folha Ou seja Ela mostrava uma coisa Que ela não era Deus não tem problema Com o meu pecado Ele tem problema Quando eu quero mostrar Uma coisa que eu não sou Ele tem problema Quando eu quero mostrar Uma coisa que eu não tenho Que eu não sou Eu crio um arquétipo Um protótipo De um homem Que serve a Deus Quando eu não sirvo De um homem santo Quando eu não sou Eu criei um personagem Para servir a Deus Então o problema Não é não ter fruto Fica tranquilo Talvez não é o tempo De dar fruto agora Mas não mostre folha Deixa ficar de seco Não, mas daí os outros Vão pensar A voz dos outros Não é a voz de Deus O que os outros Pensam de você Não é o que define Quem você é Tá, o senhor não vai falar Do sobrenatural Isso é sobrenatural É você ser Simplesmente você É deixar Deus Abrir seus olhos E mostrar você Para você mesmo Porque para alguns É melhor continuar cego Para alguns É melhor botar No piloto automático E viver Do jeito que está Tá bom Eu estou aqui Mas tem gente Pior do que eu E quando aparece Alguém pior do que eu Glória a Deus Porque daí Me justifica nisso Não irmãos Deus não precisa De ninguém No vale de ossos secos Dizendo os ossos Estão secos Isso a gente já sabe O diagnóstico A gente já tem Amém Deus quando leva Você no vale É para dizer O que você acha Vamos trabalhar Vamos fazer algo Nós dois Você fala E eu faço Fechou O que você acha Ele disse Eu acho que o osso Está seco Está sequíssimo Ele disse Tá, mas o que você acha Eles podem viver Ele disse Se o senhor quiser Pode Ele disse Se você falar Eu faço Se a tua palavra Estiver de acordo Com a minha vontade Eu faço Não com a tua vontade Se a tua palavra Estiver de acordo Com a minha vontade Pode liberar Que eles vão viver tudo E aí E aí Meu irmão Ele disse Tá bom Então Então lá vai Doli uma Doli duas Doli três Ossos secos Viva Viva Ele ficou Daqui a pouco Começou a fazer barulho Daqui a pouco Ele olhou Tinha um osso Grudando no outro osso E um osso Correndo para o outro osso E todo mundo Achou o seu lugar Porque a profecia Ela organiza as coisas Ela organiza a bagunça Aí veio o primeiro E se organizou os ossos Eu olhei para aquele quadro lá Apóstolos, profetas, evangelistas Pastores e mestres Os cinco ministérios Aconteceram aquele dia No Vale de Ossos Secos Porque primeiro foi os ossos Barulho Barulho Um grande barulho Porque ele profetizou Os cinco ministérios Ele profetizou aos ossos Aos nervos A carne A pele E ao espírito O osso é o evangelista Porque onde tem evangelista Tem barulho Tem festa Evangelista é festeiro Tem barulho Tem Não é? E você sabe Quando está na igreja Do evangelista Porque tem campanha Todo dia Acaba das sete portas Vem a dos sete cadeados Depois as sete ferraduras Toda semana tem a campanha Aquilo Quer ganhar alma Quer ganhar alma Aí acaba Aí acabou o evangelismo Vem os nervos A Bíblia diz Que daí cada osso Achou os seus ossos E vieram nervos Sobre eles O nervo é o mestre O nervo é o mestre E você sabe Porque O nervo é que liga Uma coisa na outra E você sabe Quando você está Na igreja do mestre Porque ele quer falar Do cavalo amarelo Domingo à noite Quando está cheio de visitantes Ninguém entende Nada do que ele está falando Ele está falando de apocalipse Do cavalo amarelo Aí ele diz Amém irmãos Todo mundo amém Acaba ligeiro Jesus Isso Pelo amor de Deus Por quê? Porque o culto do mestre É chato É uma espada É comprido E inchado Por quê? Porque ele quer ensinar Ele acha que está Todo mundo entendendo Como ele entende Só que depois Vem a carne A carne fala do pastor Que é o que mais Entra na carne Porque ele lida Com a alma das pessoas De manhã Ele está fazendo um velório E às vezes No mesmo dia De noite Está celebrando um casamento Com o mesmo terno Então de manhã Ele está rindo Eu já tive Essa oportunidade De fazer isso Celebrei um velório De manhã Chorei Que me acabei Com o irmão Que faleceu Com a família E lutada E à noite Celebrei um casamento E de noite Que dia abençoado Meus irmãos Aleluia O pessoal Que estava no velório No casamento Pensa assim Pastor é bipolar E para ajudar Naquele dia O cara que estava filmando Botou o braço Em cima de uma vela Acendeu fogo No carro E foi uma correria Apaga o fogo Meu Deus A carne fala do pastor Porque o pastor É o que mais Entra na carne Ele está Quando alguém Vem contar Coisas para ele Vem abrir o coração Ele já quer brincar Já tem vontade De bater nos dois Está sempre Tem umas lutas O pastor E você sabe Quando você está Na igreja De um pastor Por quê? Porque ele não Deixa a igreja Crescer Porque o pastor Ele não tem medo Do diabo Ele tem medo De outro pastor O diabo Pode ir até No culto Que ele congrega Mas quando Vem outro pastor Congregar Com o diabo Chega e diz Olha tem um pastor Aí Pastor também Meu Deus Que luta O diabo Pode ir até No culto Outro pastor Não Principalmente Se for De outra igreja Que diabo Que diabo Ele sabe Que só tem um Pastor Tem um monte Não é E aí Ele está lá Como é precioso Irmão Está bem junto A ti Aí os irmãos Pastor Vamos abrir Não Vamos ficar Só nós aqui Tá bom Só que depois Ele profetizou A pele A pele Fala do apóstolo Que cobre Toda a imperfeição Do corpo E você sabe Quando você está Na igreja De um apóstolo Porque você diz É Eu queria falar Com o apóstolo Ele não está Está viajando Mas ele não chegou Ontem Já foi de novo Meu filho O apóstolo não para Está por aí O apóstolo não para Aí depois Ele profetizou O Espírito Depois que estava Formado O Espírito veio Você percebe Que Deus não dá O Espírito Sem formar primeiro Deus não fez Adão Sem o jardim Está pronto Deus não deu O Espírito Sem o Adão Está pronto O Espírito Você sabe Fala do profético E você sabe Quando você está Na igreja De um profeta Porque do lado Do público Tem um talite Um quepá Tem um chofá Tem quatro Cinco chofás Tocando no curto Um em dó Outro em mi Outro em lá Lá para longe Da norte E eles saem Ungindo tudo Na mesa Do lado do público Tem ódio de Israel Tem ódio do mercado Da frente Tem pédia Do Rio Jordão Ele é Né? 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 Bike É isso Ele sai ungindo tudo Tudo tem que botar óleo Tudo tem Tudo tem Tudo tem mistério É legal ou não é isso tudo Irmãos? Só que eles não podem estar Separados Eles precisam estar todos No mesmo lugar Por isso que eles Dê um para apóstolo Outros para profetas Outros para evangelistas Pastores e mestres Até que todos Cheguemos a unidade da fé Ao pleno conhecimento de Deus A estatura de um varão perfeito Que não sejamos mais meninos Levados por qualquer Vento de doutrina Por isso os cinco ministérios Precisam funcionar No mesmo prédio No mesmo lugar Só que eu não vou sair Para orador Você é apóstolo? Vem cá Você é pastora? Não Não precisa Deixa que vai nascer Deus vai mostrar A pessoa tem perfil Ela vai Ela vai assumir o perfil Que ela foi chamada Então irmãos Nós precisamos crescer Deus está abrindo Os nossos olhos Para crescer Para começar a acreditar Em coisas que estão escritas Na Bíblia Que a gente não acredita mais Em coisas que a gente Acha que não foi Para o nosso tempo Eu sou do tempo Irmão Quando a gente começou O Mevan Irmão A gente fazia O corredor dos milagres Ficava os obreiros Tudo assim orando Era aquela montura De gente caindo Aí os obreiros começaram A brigar Me chamaram E fizeram uma reunião O que foi gente? Pastor Está uma confusão aqui Por quê? Porque estão dizendo Que se cai para trás É unção Se cai para frente É demônio Pastor O que o senhor acha? Eu disse Meu filho Vão cair para o lado Cai para o lado Agrada o céu e o inverno Todo mundo As pessoas ficam perdendo O tempo por nada Sabe Alguém Alguém se foi No meu avan Se me perguntou A tua ceia É de vinho Ou de suco de uva? Você dá ceia Para a criança? Eu disse Não Está amarrado Meu irmão O Caio De dar metralhadora Para a criança Por que não pode dar ceia? Os traficantes Da cocaína Para a criança Por que não posso dar ceia? Nós estamos preocupados Porque nós queremos saber Quem pecou? Quem? Quem? O que é que é isso? O que é aquilo? Nós queremos achar os defeitos Não, irmão Chapa geral Vai para cima Sabe Está muito chato Está muito chato, irmão Tem gente que não arruma Nem a cama que dorme Está na internet Querendo doutrinar a igreja Nunca passou Nunca passou Uma noite Na fila do SUS Com uma criança no colo Não sabe o que é isso Não sabe o que é pegar Um ônibus Para empregar Em outro estado Sem dinheiro Para a volta Não sabe o que é isso Irmão Eu não sou produto Da mídia não Eu uso a mídia Por causa da glória De Deus Que é para pregar O evangelho Mas eu não sou produto Dali não Nós não podemos Achar que tudo isso é Que tudo isso Nasceu ontem Quantos seguidores Eu não me importo Eu uso tudo isso Porque é importante Mas isso tem um propósito Isso tem um propósito Se não for Para ser assim Não adianta ter igreja Se não for Para viver Na presença do Senhor Buscar as coisas Profundas do Senhor A gente vai Às vezes nós vamos Na igreja Mas nós não vamos No culto Nós não entramos Na reunião Minha esposa Que fala isso Ela diz assim Você vem na igreja Ou vem no culto Você entrou no culto Irmão tem um lugar Que nessas três reuniões Eu quero de alguma forma Talvez te ajudar Ou sei lá Asfaltar a rua Para você correr o mais rápido Tem um lugar em Deus De segurança Meu irmão Tem um lugar em Deus Que Isso você não aprende Em sala de aula Eu sou um cara Que eu estudo muito Leio bastante Mas tem coisas Que você não vai aprender Numa sala de aula Tem coisas Que só o Espírito Santo Pode dar para você Quando a Irací Ficou grávida Do Samuel Quando o Samuel Estava para nascer O Senhor falou para mim E filmar o parto E eu fui Naquela época 16 anos atrás Samuel tem 16 anos Não tinha celular Desse moderno Aquela maquininha Que você abria do lado Assim E a coisa mais sobrenatural Que você pode ver É um parto Quando você não desmaia Como eu Quase desmaiei A Irací fez uma cesárea E eu estou lá filmando Quando a médica Abriu ela O último véu E tirou o Samuel Cara Eu dei um grito Dentro da Da sala de cirurgia Eu levei uma bíblia Levei uma bíblia Que ela está lá em casa Guardada No meu escritório E quando eles pesaram Ele Mediram Enrolaram assim E botaram assim No meu colo Eu peguei a bíblia E dei para ele segurar Botei em cima Diz só isso Esse é o primeiro presente Nessa terra É a primeira coisa Que vai ficar Sobre você Aqui é a palavra Eu não sei Quem botou uma bola Também Porque gosta de bola Demais Mas é Bíblia e bola E Deus falou comigo Naquela sala Deus disse assim Sua esposa Carregou essa criança Por nove meses Alimentou Transferiu os sentimentos Protegeu Mas quem colocou Essa criança ali Foi você Então o Senhor Começou a me falar Sobre a intimidade Do noivo e da noiva Da igreja Eu disse A minha igreja Faz muita coisa Para ter filho Para encher suas cadeiras Ela faz muita coisa Muito paliativo Para a alma Muitos estímulos externos Ah Se ela entrasse No seu quarto Fechasse a sua porta Eu ia engendrar A vida Nela Ela ia gerar Mas o filho Seria meu Não seria Só mais um número No seu hall De medo Isso faz Em dezesseis anos Eu chorei Deus quer gerar E tantos outros E tantos outros Que botaram a mão Em mim E ministraram Mas eu vou te falar Eu nunca achei Um som Como a do meu quarto Eu nunca achei Um lugar Cara Como a do meu escritório Que eu fecho Que eu fecho tudo Põe um som E ele vem Só esperando eu falar E eu fico ali Oi eterno Soberano Eu digo Vamos conversar Não fica falando essas coisas Não Assim Enfeitando a sua voz Engrossando Tira a roupa Mostra para mim Como você está Eu vi você olhando Pensa que eu não vi Pensa que eu não vi Você pensando Eu vi Quando você pensou Eu vi hoje No trânsito O que você fez Aquele cara Que fica na esquerda A vinte por hora Parece que está procurando Casa para alugar Bicho miserável Gente com pressa O cara fica na esquerda A vinte por hora Procurando casa para alugar Sai da frente Vai para outro Por que que é sempre Na esquerda Meu Deus Que luta Tem que ser na esquerda Que guerra Jesus Na esquerda Sempre na esquerda Vai para a direita Eu digo Está procurando casa para alugar E Jesus fala Eu vi Quando você olhou Eu vi Quando você Praguejou Eu vejo Luiz E aí em dez segundos Você começa a falar Tudo para ele Ele já viu Mas ele quer ouvir Da sua boca Ele já sabe Que você é Jacó Mas ele quer ouvir Você falar Jacó Eu sou Jacó Ele diz Eu vou mudar Seu nome Eu vou tocar em você Você vai mancar Para o resto da vida E não é porque Caiu do telhado Não É porque Você vai mancar Porque eu vou mudar O seu caminhar Eu vou tocar Você Porque você não tem Que lutar com o diabo Você tem que lutar Comigo Sabe por que Você está lutando Com o diabo Porque você não Briga comigo Você não luta comigo Você não entra Em atrento comigo Você não deixa Eu confrontar você Jesus passava A noite inteira Com Deus E um Segundos com Satanás A noite inteira Ele passava com Deus O dia inteiro Ele servia pessoas E alguém perguntava Ele não dormia Dormia na tempestade Porque se você Passa tempo com Deus E serve pessoa Não tem tempestade Que te para Meu amigo Não tem tempestade Que te para Se você passa Tempo com teu Deus E vive Servindo pessoas Não tem nenhuma Tempestade Que vai parar você Amém Glória a Jesus Estou nessas três reuniões Eu queria Sei lá Te ajudar Coisas que me fizeram bem Eu quero poder Botar na mesa Para você Para mim queridos Sobrenatural é isso É você entrar Num lugar Onde você não tem Mais que pescar É o peixe Que pula Dentro da rede Onde você Só olha Pelo retrovisor Assim As coisas Estão tudo Correndo Atrás de você Você não pega Mais nada Com a sua mão As coisas Te seguem E te alcançam Sabe É esse lugar E esse lugar Existe A unção Que nós sonhamos Existe O poder Que nós sonhamos Existe A glória Que nós sonhamos Existe Sabe Aquilo que a gente vê Nas conferências De milagres De um chão De um vento parar De a chuva parar De a chuva voltar Existe As coisas acontecem No sobrenatural Eu não sei Quantas crianças Eu já apresentei De mulheres Casais Que não podiam ter filhos De pegar a mão do marido Botar no vento E da esposa E vocês vão ser Vocês vão gerar Uma semente vendida Eu não sei Quantas crianças Já apresentei Já botaram Até criança Botaram o meu nome Na criança Lá na África Uma criança Tem o meu nome Luiz Hermínio De mães Que não podiam Ter filhos Eu não sei Quantas vezes Eu já vi Milagres Eu não vim aqui Para você achar Que o Luiz Hermínio Uau Então eu vou pedir Para orar por mim Para ver se Não, não é isso Eu não vim aqui Dizer para você Eu não vim mostrar Quem eu sou Eu não sou nada Eu não sou ninguém Eu vim dizer para você Que tem um lugar Que você pode entrar E viver ali Um lugar de fé Ele existe É um lugar de verdade Onde Deus fala Onde você responde Aquilo que Deus fala Onde você não tem Mais prazer sozinho Onde as pequenas coisas Não vão mais afastar Você do Senhor Porque lá na frente Você vai ver Que elas não eram pequenas Amém? Mas por favor Não herde de Adão Não herde de Adão A tradição de fugir de Deus Adão fugiu de Deus Irmão E sabe o que me impressiona? É que Deus já sabia O que tinha acontecido E ele entra no jardim Como se nada soubesse E ainda chama Adão Pelo nome Ele já sabia Que Adão tinha caído Ele já sabia Que tinha dado o pior Mas ele entra Adão Nosso horário está marcado Lembra que eu vim aqui Todo dia no crepúsculo Cadê você? Eu vim aqui Só pra te ver Adão E Adão está lá Ô Senhor Estou aqui O que você está fazendo daí? Ouvir a tua voz E tive Medo Porque eu estou nu Deus disse Quem falou Que você está nu? Ou seja Quem você está ouvindo agora? Você está ouvindo você Ou está ouvindo o diabo? Adão Eu venho aqui Todo dia E vejo você nu Você não está nu só hoje Você está nu há muito tempo Só que você olhava pra mim Adão Você olhava pra você Adão Através de mim Agora você quer olhar pra mim Através de você Você tem que olhar pra você Como Deus te vê Não como você se vê Por isso quando Ele abriu seus olhos Não tente Desdecifrar Deus A primeira revelação Que você precisa ter de Deus É que Ele não é homem Por isso Ele não pensa como você Ele não age como você Ele não tem os limites Que você tem Limites de amor Limites de ternura De afeto Deus não tem limites Porque Deus não tem amor Deus é amor A natureza dEle é amar A natureza dEle É mas Deus é justo Deus é justiça A justiça de Deus O objetivo dela Não é punir É restaurar As vezes eu penso Que Jesus é o caminho A igreja é o pedágio A igreja quer cobrar a justiça De coisas que Deus Já desconsiderou Porque a igreja acha Que Deus tem que punir Pra perdoar Mas se você conhece a Deus Você vai entender Que Deus pode perdoar Sem punir Porque o preço Ele já pagou Mas como assim? Eu vou te falar uma coisa A maioria de nós Veio do catolicismo A maioria E no catolicismo E no catolicismo A gente aprendeu o que? Você fazia uma caca Você ia se confessar E a penitência qual era? Rezar Orar Dez Pai Nosso Dez Ave Maria Dez Salve Rainha Aí você agora Mudou de igreja Mudou de De Deus não Mudou de igreja Mas você traz junto Que ainda ficar com Deus Orar É uma penitência É um castigo Eu vim aqui arrancar isso Da sua cabeça Buscar Deus não é penitência É um prazer Amém? Buscar Deus não é penitência Amém? A gente trouxe Por que que a Coreia É o país que mais ora no mundo A Coreia do Sul Porque eles não vieram do catolicismo Eles vieram do budismo E sabe o que que o budismo faz? Passa tempo sozinho Medita Então quando isso Vem pro cristianismo evangélico É mais fácil Você ficar sozinho Porque você já ficava antes Você tá me entendendo? Deus tá mostrando a gente Pra gente mesmo Oração não é castigo A gente ensinou Eu quando era menino Meus avós A gente fazia uma coisa errada Eu vou trancar pra um quarto Vai orar Castigo ir pra igreja E a gente até hoje Trata algumas coisas De Deus como penitência Buscar Deus não é uma penitência Tem que ser um prazer pra você Amém? Amém? Nós só estamos começando Eu quero deixar essa palavra No seu coração Não herde de Adão A tradição de fugir de Deus Eu e você precisamos Da presença do Senhor Deus quer abrir os nossos olhos Pra gente ver coisas sobrenaturais Andar em lugares sobrenaturais Deus quer mostrar a gente Pra gente mesmo Sua vida A sua percepção do Evangelho Vai mudar Irmãos O dia que essa Bíblia mudou pra mim Eu comecei a olhar pra Bíblia E ver paternidade nela E ver intimidade de Deus nela Eu nunca mais tratei a Bíblia Como um livro de regras A Bíblia pra mim é uma carta de amor Que eu preciso ler todo dia Eu preciso ler Eu dirijo a minha vida Os meus negócios Que eu também tenho negócios Eu dirijo a minha vida O meu casamento Minha família Meus filhos Ensinando a amar Jesus Não ter medo Quero deixar essa palavra Pra você hoje Hoje nós vamos construir A primeira fila de tijolo Com muita solidez Porque a primeira fila de tijolo Ela sempre determina Se a parede vai ficar torta ou não A minha oração é que Essa noite Você volte pra casa E pense em algumas coisas Que você ouviu Se alguém se desviar do caminho Por causa de mim É porque Quem tá desviado sou eu O problema não é tropeçar O problema é se tornar Uma pedra de tropeço Pra alguém Esse é o problema E eu espero que nós possamos Ser melhores Crentes melhores Evangelho não é uma corrente filosófica Evangelho não é uma ideologia Política Evangelho não é uma forma De enriquecer Evangelho É a vida de Cristo em nós Cristo em vós E a esperança Da glória Eu quero deixar essa palavra Pra você nessa noite Fique de pé comigo Por favor Sabe Alguém me perguntou Esses dias Você não tem problema Com a fama Você não tem problema Com o sucesso Eu digo não Porque eu tenho uma causa Pra ele Se você tem uma causa Pro recurso Não tem problema Você ter recurso Se você tem uma causa Pro sucesso Não tem problema Porque Deus só tem um motivo Pra fazer isso com você Nunca foi sobre nós Irmãos Sempre foi por causa dele Nunca foi sobre nós Sempre foi A minha oração Hoje É que isso desperte Na gente O desejo De estar com Cristo O desejo Eu quando eu entendi isso As minhas manhãs Em casa Eu não faço nada Tem dia que eu não tiro Nem o pijama Por que pastor? Porque eu sou um pastor Eu preciso ficar com Deus Eu preciso ficar sozinho Eu preciso colocar vida em mim Deus morreu Não foi só pra nos dar reuniões Foi pra nos dar vida Por isso nossas reuniões Precisam ter vida Eu tenho um escritório Perto da minha casa Às vezes eu saio de casa Vou andando até lá Fecho tudo Ligo o som E fico lá Às vezes eu troco o almoço Pela janta Você está jejuando? Não Eu digo hoje Eu não vou almoçar Eu vou ficar com você Jesus Eu vou ficar com você Eu vou ficar com o meu senhor O meu senhor Jesus Pastor, mas eu preciso trabalhar Acorde meia hora mais cedo Vai dormir meia hora depois Crie um ambiente pra você e pra ele Só pra vocês dois Não dê esse lugar pra ninguém ir lá Nesse ambiente você não pode levar nada Você não pode levar nem o seu cônjuge Às vezes é só você Você não pode ter vergonha De falar como você está Quem você é Deus quer criar esse ambiente em nós E esse ambiente, irmão É tão sobrenatural Eu entendo quando Pedro disse Vamos fazer três tendas E vamos ficar aqui Porque não existe lugar melhor do que esse Eu entendo quando Jacó disse Esse lugar não é outro Se não Betel a casa de Deus Homens que tiveram revelações sobrenaturais Que viram a sua glória Sabe O apóstolo Paulo não entendeu tudo Ele não entendeu tudo Até ele ia ao terceiro céu Quando ele desce de lá Tem orações Por ele mesmo Que ele nem fez mais Ele disse Eu já orei pra Deus tirar esse espinho de mim Mas ele não tira mesmo Então Eu já entendi Que o meu poder Se aperfeiçoa na minha fraqueza Que ele já me falou isso Sabe Quando você tem um encontro Com a eternidade Com a glória de Deus Você sai dos planos Você sai da lista de oração Tem oração que Paulo já não fez mais por ele Porque ele entendeu Que não tinha mais a ver com ele Quando ele desce da eternidade Então ele entendeu tudo Irmãos O ar aqui está pesado Está denso E eu sei Eu sei que o ar está denso Porque Deus está mexendo na gente Deus está virando uma chave dentro de nós Uma chave Hoje vai ser Escute Para alguns de vocês Vai ser uma noite Grande Para alguns de vocês Hoje Escute Vai ser uma noite Deus vai te visitar Para você não achar Que foi o poder A unção do Luiz Hermínio Não Para você saber Que Deus está te chamando Para um lugar secreto Tem coisas que nem a NASA sabe Cara Eu quero contar para você Tem coisas que a sua família Nunca provou E eu quero dar para você E para a sua casa Tem recursos que ficaram presos Na eternidade Que nunca ninguém entrou Para tirar E eu vou dar para você Você precisa entender Você precisa entender isso Eu tenho um menino Que joga futebol Samuel E eu sempre digo isso para ele Filho Você é um homem de Deus Com a Bíblia na mão Ou com uma boga no pé Nunca esqueça disso E se você tiver que ferir Machucar e agredir Para se dar bem na vida Então já não é mais Deus Quem está te usando Eu sei que futebol é pegado Eu digo para ele Eu sei que você tem que ser Ter personalidade Ser forte Ser firme Mas você não precisa ser mal Seja duro Entra pesado Pega mesmo Mas você não precisa ser mal Não seja mal com ninguém Porque a maldade tem um pai Alguns de nós vamos ser visitados Nessa noite irmãos Eu sei que a gente já está aqui na frente Mas se der Chega um pouquinho mais Se der Chega um pouquinho mais E eu posso pedir para acender a luz? Acenda a luz Para mim Eu gosto de olhar nos olhos Porque os olhos são as janelas da alma Eu sei que é importante Às vezes a gente apaga a luz Para não distrair Na hora da adoração é legal Mas eu vou te falar O que distrai não é a luz acesa É o coração apagado Se você quer isso mesmo Pense bem no que você está pedindo Eu quero ver Eu quero ver Porque quando você começar a ver O que Deus está tentando te mostrar Há anos Cara, é assustador Você vai se tornar um intercessor Não vai ter dinheiro que pare mais no seu bolso Você vai querer ajudar todo mundo Você vai querer salvar todo mundo Você vai querer investir em todo mundo Você vai parar de estender o dedo Vai começar a estender a mão Se você quer mesmo ver Faça um voto com Deus hoje Senhor, eu quero ver Eu quero ver, Senhor Eu nasci de novo Mas eu quero ver como é Que o Senhor vê as pessoas O Jesus que eu sirvo Chamou Pedro de demônio E Judas de amigo Porque Pedro estava impedindo ele de ir para a cruz E Judas estava ajudando Pense nisso, irmãos A tua equação não é igual A equação de Cristo Ele diz que o último é que é o primeiro Que o louco é que é sábio Que o pobre é que é rico Que o fraco é que é forte Que é aquele que chora Que está alegre Deus não tem problema De você querer ser grande Mas Ele deixa o caminho Que é ser alguém maior Seja como o menor Por favor, feche seus olhos E faça essa oração Senhor, eu quero ver Eu quero enxergar, Senhor Como o Senhor vê a eternidade Como o Senhor vê a glória Como o Senhor vê o céu Eu quero ver, Senhor Eu quero ver a tua glória Deus abre os nossos olhos Do entendimento Abre os olhos do nosso coração Abre os olhos do nosso entendimento Deixa a gente ver a tua glória Deixa a gente ver o teu fogo Deixa a gente ver a tua presença Deixa a gente ver a tua presença Senhor, abre o nosso coração Abre os olhos do nosso entendimento Abre os nossos olhos Abre os olhos e nos envia Para fazer a tua vontade Do teu jeito Da tua forma Do teu querer Como o Senhor deseja Fale conosco Como o Senhor deseja O que o Senhor tem Para o estado de São Paulo O que o Senhor tem Para São José do Rio Preto O que o Senhor tem Para as cidades Aonde pertencemos Fale conosco Coisas do teu coração Abre para nós Coisas que ferem o Senhor Deixa a gente saber Para não fazer mais, Senhor Como nós podemos saber O que fere o meu Senhor Como nós podemos nos comportar Mostra para nós, Senhor O que te agrada O que realmente te agrada O que realmente é de verdade Para o Senhor Sim, Senhor Fale conosco Fale conosco Fale conosco Amém, irmãos Eu espero você amanhã de manhã Aplauda o Senhor bem forte